Do que trata o endocrinogista? O que faz essa especialidade médica? Quais órgãos e doenças nós tratamos? Ninguém melhor para responder essa pergunta que o endocrinogista de formação. Então aqui eu vou falar tudo para vocês e quando que você tem que procurar o endocrinogista, quais são as doenças que nós podemos te ajudar a resolver. Eu sou o Dr. João, como eu já disse antes, eu sou endocrinogista de formação. Eu te convido a se inscrever no meu canal, se você não me conhece ainda, aqui embaixo tem o botão inscreva-se e você pode se inscrever e ativar o sininho de notificações para sempre o YouTube te avisar e assim você acompanhar gratuitamente todo o meu conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, o endocrinogista não tem um nome tão óbvio como outras especialidades, como por exemplo, cardiologia do coração, gastro do estômago, pneumologia do pulmão. Então endocrinologia se refere às glândulas endócrinas do corpo e também sobre os hormônios que elas produzem. São glândulas que produzem hormônios e nós tratamos os seus distúrbios. Eu vou explicar cada um para ficar mais claro. Primeiro, eu queria explicar que todo endocrinologista que se diz especialista, ele precisa ter um RQR. Muita gente pergunta o que é aquele RQR que você assina. RQR significa Registro de Qualificação do Especialista que você prova para o Conselho Federal de Medicina que você fez a especialidade e eles te dão esse registro para aí sim se intitular. É dividido em endocrinologia pediátrica, aquele médico que faz a formação em pediatria e depois especializa em endocrinologia pediátrica e o endocrinologista geral chamado que é de adultos e idosos que faz a clínica médica, dois anos, além dos seis anos de medicina, claro, depois mais dois anos de endocrinologia. Então a nossa formação em geral, tanto endocrinologista pediátrico quanto de adulto, são dez anos. Agora que você já sabe isso, já sabe o que é o RQR, então vamos começar. No pâncreas tem a chamada célula beta e célula alfa. A célula beta, ela produz insulina e nós tratamos os seus distúrbios relacionados ao metabolismo da glicose. Tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, no caso o diabetes, que pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Existem vários tipos de diabetes. Então o endocrinologista trata do pâncreas e do diabetes. Também sobre tumores do pâncreas, das células endócrinas, como por exemplo o insulinoma, um tumor produtor de insulina, o endocrinologista trata fazendo o diagnóstico. Muitas vezes nós temos que encaminhar para o cirurgião, porque o endocrinologista não sabe fazer a cirurgia dessas glândulas. Então sempre que falar em cirurgia é uma referência ao cirurgião. Outro órgão muito prevalente é a tireoide. O endocrinologista trata tanto câncer de tireoide, nódulos em si, avaliando e fazendo o segmento, como os distúrbios funcionais, não só os anatômicos. O hipertireoidismo, o hipotireoidismo. Então o endocrinologista trata da tireoide e quatro glândulas que também nela estão, que são as paratireoides, que produzem o PTH, que é um hormônio responsável pela regulação do cálcio. Então o endocrinologista trata as paratireoides, que também regulam esse metabolismo, está intimamente ligado à vitamina D. Outro ponto muito importante é que nós tratamos sobre osteoporose dos ossos. Então o endocrinologista pode te ajudar também na saúde óssea. Outro tema muito prevalente é a obesidade, auxiliando em como podemos melhorar o seu metabolismo. Se tem indicação de fazer algum tratamento medicamentoso, o endocrinologista faz parte desse grupo, junto com o educador físico, nutricionista que também trata a obesidade. Tratamos as gônadas, ovários, testículos, todos os seus distúrbios, tanto o hiperandrogenismo como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, o irsutismo, excesso de pelos nas mulheres e também nos homens, a baixa testosterona, o hipogonadismo, a infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Nós auxiliamos nesse processo a identificar as causas e o que está acontecendo com o organismo. Tratamos também da hipófise, que é uma glândula chamada glândula mãe do corpo, que produz vários hormônios e é responsável por regular se comunicar com os órgãos, como por exemplo, o ACTH, que vai produzir o cortisol, o TSH, que vai estimular a tireoide e assim por diante. Então, a hipófise trata da hipófise e também avalia tumores de hipófise, como por exemplo, o prolactinoma, que é um tumor produtor de prolactina. Também tratamos os distúrbios do colesterol, avaliando quando o paciente precisa ir para uma terapia medicamentosa ou não, e se existe alguma parte do metabolismo que precisa ser otimizada para ajudar nessa redução e controle metabólico. Tratamos a hipertensão, também hipertensão secundária, quando ela é causada por distúrbios hormonais, como por exemplo, a aldosterona. O endocrinogista, falando em aldosterona, trata da adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins, também chamada de suprarenal, que produz o cortisol, a aldosterona, o sulfato de ideia, produz a adrenalina, tratamos também do felpromostoma, que é um tumor dessas células que podem produzir adrenalina, dopamina. O endocrinogista faz toda essa investigação dos tumores neuroendócrinos. Em relação ao endocrinogista pediátrico, trata tudo a respeito do crescimento, distúrbios tanto no atraso quanto no excesso do crescimento, o gigantismo, alterações na puberdade, tanto atraso puberal quanto puberdade precoce. Todas essas funções é o endocrinogista que faz e ele pode te ajudar nesses órgãos aí. Se você tiver alguma pergunta, escreve aí. Não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito o vídeo a ser distribuído. Um abraço!